Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada, aqui quem fala é Rodrigo Arantes, eu sou autor dessa metodologia, Palma de Mandala, e eu tenho feito aqui no canal do Instituto uma cobertura com algumas notícias das semanas, do período onde eu utilizo os dados que a rede nos oferece para alimentar essas mandalas e ver o tabuleiro do jogo global, o jogo financeiro, econômico, político, estratégico, militar, como ele está se comportando e tentar obter a partir desses dados alguma informação, algum conhecimento, aprendizado, ou também informações para tomada de decisão, de negócios, de investimentos. E no vídeo de hoje eu quero comentar uma notícia, uma oportunidade que a gente resolveu abraçar, de participar da criação do processo político de um projeto para o país, porque na última semana um dos candidatos à presidência lançou uma campanha de coleta de ideias para a solução de problemas para o Brasil, e é isso que o Instituto da Jogada vem acumulando ao longo de um período de trabalho, e a gente também tem feito palestras e publicado os resultados dessas pesquisas, dessas ideias, então a gente entrou nesse nesse chamamento, e entrou num certo número de grupos de WhatsApp que estão sendo montados para coletar essas ideias e apresentamos a a nossa solução para vários problemas ao mesmo tempo a respeito de inserir o país na economia mundial, e também produzir a construção de capital para que o país tenha uma poupança interna. E nós apresentamos como que isso poderia ser abrangidos, poderia alcançar todo o ensino médio do país até o interior, salvo regiões muito específicas que existe mesmo algumas limitações logísticas, mas de modo geral 80% da população com certeza poderia ser alcançada, e qual é a finalidade dessa desse tipo de projeto de solução? Eu trago aqui um gráfico que mostra o número de unicórnios por país até março de 2022, então ainda é um gráfico recente atual, e mostra aqui o Brasil Brasil participando aqui desse quarto grupo de países que tem mais de dez unicórnios, né, mais de dez startups. Então o primeiro grupo é um com mais de 500 e só os Estados Unidos estão nesse patamar, depois vem a Índia com mais de 60, depois vem esse quarto grupo que é o de países que tem mais de dez e e esses países só tem Brasil, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Israel e Coreia dentro desse grupo. Ah, e Singapura também. Então, é... Ah, e Canadá. Então, nesse... Nessa lista que é um... Ela não é a último, último lugar que é o de países que tem entre um e dez, que é o caso do México, é o caso da Argentina. Veja que o México que tá ali do lado da Califórnia tem toda uma pujança econômica também própria, mas ainda não conseguiu emplacar o mesmo número de startups que o Brasil conseguiu. Existe a Colômbia, Argentina, Chile, Espanha, Irlanda, né, um país que tá ali, que domina a língua inglesa, que tá bem posicionada pela FinTech e tudo mais. A França, Alemanha, são países que estão meio que nesse mesmo grupo, embora o Brasil tá um pouco atrás, é, em quantidade de, 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 de unicórnios, o Brasil, é, em valuation, está bem posicionado nessa lista, porque, é, é, em valuation das, das startups brasileiras só perde pras americanas. E isso é um pouco distorcido por causa do Nubank, que a gente comentou no último vídeo, né, é uma, uma das startups que tá dentro de um dos mercados mais lucrativos do Brasil, que é o de serviços financeiros no Brasil. É um mercado que não é, a gente não pode dizer que tem mesmo uma concorrência é, é, real, como, como se tem, como existe nos Estados Unidos e na Europa, e, por isso, a gente paga um juros bancário exorbitante, e, mas, mesmo assim, o Brasil consegue estar à frente de países como a Coreia do Sul, é, Japão, e eu acho isso um, super mérito da nossa capacidade brasileira, de criar negócios, de formular soluções inteligentes que resolvem os problemas das pessoas, e, só que, ao mesmo tempo, é, engraçado, como que os Estados Unidos, que tem uma população de 300 milhões de habitantes, 330, é, consegue ter 400, 400 unicórnios, é, ou seja, startups avaliadas em mais de um bilhão, e o Brasil tem 200 milhões, não tem 200 unicórnios, por quê? Essa, essa questão, ela é essencial pra gente entender o que que se passa, o Canadá tem 14, ah, mas, mas, mas olha o Canadá, é, eles também têm poucas, é, mas o Canadá, a população do Canadá é de 30 e poucos milhões de pessoas, e eles estão ali do ladinho do, do grande gerador de, de tecnologia do mundo, é, então, como explicar que os Estados Unidos conseguem esse patamar de, de, de inovação, e o Brasil, ah, precisa ficar umas 20 vezes abaixo, e junto da Coreia, que é um país que tem, é, uma população bem, um terço da brasileira, pelo menos, mas é um país já muito tecnológico, então, é, com isso a gente vê aqui qualidades e debilidades da nossa economia, é, por exemplo, uma, uma empresa brasileira, como Hotmart, é, como Nubank, elas conseguem ter uma projeção internacional, às vezes, que as, as empresas japonesas, as startups japonesas não, não estão conseguindo, eu, assim, são vários os motivos pra isso, mas, entre eles, é, os principais são, são, o fechamento cultural da, do, 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 da economia japonesa, do idioma, e, 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 também, porque o Japão está preferindo investir em startups estrangeiras do que, é, desenvolver as suas, então, e, 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 a, e o tamanho da economia japonesa, apesar de muito grande, mas a sociedade japonesa não é tão grande quanto a brasileira, um pouco menor, então, ela, é, também não tem esse acúmulo, mas isso não justifica, olha, a Coreia, que está, é, aí, com o aquecimento, o nível de aquecimento das, das empresas, é, das economias, é, das empresas dessas economias e o grau de competitividade de cada uma, e o Brasil só de estar nesse ranking é algo a se comemorar, mas, de certa forma, é mais, nada mais que obrigação pelo nosso tamanho, mas, também, de certa forma, é um mérito, porque tem outros países que não estão, e, é, também, a gente precisa continuar trabalhando para saber como, como subir nesse ranking, por que que isso é importante? Porque, é, se a gente consegue transformar dados e construir, é, transformar isso em capital fixo, a gente atrai, cria capacidade de investimento para a nossa economia, cria, é, poupança interna, e, e, consegue recursos para outros projetos, e, e, o legal das startups é que elas conseguem isso a partir de recursos que já estão aí, e, e, também, de informações que, que já estão aí, só que não, só que não eram computadas, não eram processadas, não eram, é, trabalhadas pela, pela, rede, pelo, pelos computadores, e, pela inteligência social das pessoas. É, então, essa lista, ela, é, não, eu diria que o nosso real concorrente aqui nessa lista, talvez seja a Índia, que é um país que, que tem uma, uma referência aqui, de, 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 de capacidade de criar tecnologia hoje, que é, que é, que é, indubitavelmente, o terceiro lugar no mundo hoje, e, e, um país que, que tem uma massa crítica, tem uma indústria tecnológica, é, oferece, vende serviços de outsourcing para os Estados Unidos, e, 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 conseguir transformar, é, dados em, em bilhões de dólares, isso é o, o jogo dos negócios hoje, e os países que estão ganhando o jogo são os que conseguem oferecer, é, um ambiente de negócios mais, é, preparado mais, é, 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 vantajoso para criar unicórnios nesse, nesse mercado, e, 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 um ambiente como esse, precisa ter uma série de coisas, precisa ter, é, leis, precisa ter estruturas físicas, tipo aceleradoras, incubadoras, é, é, hubs, co-working, coisas do tipo, é, precisa ter, é, associações de investidores, investidores anjo, venture capital, fundos, do mais, eventos, então, precisa ter todo um ecossistema de, de inovação, e, e, o país que hoje tem o melhor ecossistema do mundo, sem, sem, sem comparação, é, os Estados Unidos, por isso, eles conseguem, é, ter um número maior que qualquer outro país, de unicórnios, mas, é, por que que o Brasil não consegue ter duzentas startups, como os Estados Unidos, se tem, quase, é, tem mais de metade da população? Por que o Brasil não tem esse ecossistema completo, que eu falei? Não tem o mesmo número de co-workings, a gente não tinha nada, dez anos atrás, agora a gente tem bastante, mas ainda, comparado com os Estados Unidos, não tem suficiente, não tem o mesmo número de incubadoras, de fundos de investimento, investidor anjo, as regulamentações, é, no Brasil, ainda são, é, um pouco complicadas, complexas, e, 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 nos Estados Unidos, a, a cultura de negócios, ela já, já é muito mais, é, é, natural da cultura, e, 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 as pessoas sabem melhor como fazer os contratos e fazer os negócios, construir os negócios de um jeito que não, não vão perder tempo em brigas jurídicas, coisas assim, ou se tem brigas, elas são resolvidas mais rápido, então, tudo isso faz com que eles conseguem ter, ter, ter um sucesso maior que os outros países em, em produzir, é, negócios bem-sucedidos, e, e, é, pra gente ter um ecossistema, ou, ou simular, assim, compensar a debilidade do nosso ecossistema, é, que eu vim trabalhando, é, nessa metodologia ao longo dos anos, de um jeito a, a, a criar, inserir nesse, no nosso ecossistema uma, uma gambiarra que pudesse compensar esse, essa debilidade, de modo que a gente deixe de ter dez, é, unicórnios hoje, treze ou quinze, pra ter duzentas, pra ter trezentas, é, ou, ou, pelo menos, pra se aproximar mais da Índia, porque o brasileiro é um dos, um dos povos mais ativos no mundo digital, então, se a gente tá mais tempo que os outros povos no mundo, no, nas redes, se a gente tá consumindo, tá produzindo dados, informações, a gente tem, também tem que tá criando negócios com isso, a gente não está nessa proporção, por quê? Porque a gente usa, numa parte do tempo, as tecnologias estrangeiras, então, essa, essa é a, a, a mesma lógica que a gente tá em todos os setores, mas esse setor da tecnologia é a área que eu me especializei, eu tenho mais propriedade pra comentar, e como a gente poderia compensar isso? Eu apresentei duas vezes na Campus Party, que é um evento que acontece anualmente agora em Brasília, no, no Mané Garrincha, um estádio, é, de, de, do, o mais caro estádio da, da Copa do Mundo, um, um, um evento que é um dos, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, e eu tenho apresentado números sobre o desenvolvimento dessa metodologia e quanto ela poderia gerar de resultado se a gente, é, é, se a gente aplicasse isso no sistema educacional brasileiro, se a gente usasse os estádios para gerar tecnologia igual a gente gera, é, igual a gente usa para o futebol, e foi mais ou menos isso que eu apresentei para o grupo, é, do, do, da equipe do Ciro, e agora a nossa parte, de certa forma, está feita, né, a gente colocou lá as nossas referências, o livro, é, e todos esses números, e como isso poderia gerar valor, e o mais, mas o mais importante é, é você saber que, é, com uma metodologia como essa, se a gente fizesse como os coreanos já estão fazendo, os campeonatos de esportes, e, que é um tema que eu venho colocando isso, venho, é, comentando sobre isso, desde que a gente estava tendo a Copa, basicamente, politicamente eu venho militando para a gente usar o estádio desde 2014, em eventos de ciência e tecnologia, e a gente poderia construir, se fizesse uma partida de a jogada num estádio lotado, tipo Mané Garrincha, quase outro Mané Garrincha, porque a gente ia gerar um bilhão, mais de um bilhão de reais, em, em que? Em dados, né, dados, que poderiam ser, digamos, acelerados aqui, as suas trocas, as suas sínteses, em jogos com uma mecânica de jogo, com uma inteligência coletiva, que ajudasse a gente a montar os quebra-cabeças mais rápido dos participantes. E, é, se a gente fizesse um brasileirão, né, um campeonato nacional de a jogada, a gente poderia estar fazendo um, um valor de uma, de uma Petrobras, ou de um Itaú, um valor de 400 bilhões de reais, né, um valor muito maior. Por que isso poderia ser, por que isso seria possível, né? Porque a gente estaria fazendo como o Uber ou o Airbnb fizeram para equiparar o Hilton Hotels, né, que levou 100 anos para acumular um número de leitos, igual o Airbnb conseguiu em 8 anos, em 10 anos. Então, essa capacidade, né, essa estratégia de fazer as coisas do mundo digital, que é essa capacidade exponencial e de aceleração, né, de fazer, de explodir, de viralizar, de decolar o crescimento de um negócio. Essa é a grande vantagem da tecnologia, da indústria, da economia digital. E é exatamente disso que a gente precisa, quando você quer pegar um país que está atrasado, economicamente falando, e dar competitividade para ele nesse jogo, que é o caso do Brasil aqui. Por que a gente está aqui, bem do lado direito do tabuleiro? Porque a gente é um país muito grande, com pouca gente por metro quadrado e menos pessoas por quilômetro quadrado que os Estados Unidos, por exemplo. Então, isso diminui a concentração de cérebros no espaço, isso resulta em uma democracia menos madura, menos participativa, menos responsável, menos tudo. Onde você tem mais pessoas por metro quadrado, você tem uma política que funciona um pouco melhor, você tem uma administração pública melhor, porque você tem mais público fiscalizando o público, né, política pública. E os países que têm menos tendem a ter mais centralização de poder, mais corrupção e tudo. E o Brasil acaba ficando nessa situação. Então, o resumo é que falta massa crítica para o Brasil. Massa crítica é o quê? É uma soma de ter um pouco mais de capital, que é a média do mundo, e um pouco mais de cabeça humana, né, de cérebros, de demografia, para você ter essa alquimia, essa mistura de elementos junto com conhecimento, que é fundamental, com alguns recursos econômicos, financeiros, materiais. Mas, assim, você tem um ecossistema econômico vibrante e, vamos dizer assim, um acelerador de ideias e projetos e tecnologias. E, já que a gente não tem, né, um vale do silício construído, né, um espaço, um ecossistema que levou 100 anos sendo construído, a gente poderia pegar os estádios e simular um ambiente como esse, um vale do silício dentro dos estádios, com esse tipo de metodologia de gamificação de negócios. E isso poderia permitir a gente compensar essa falta de massa crítica, concentrando a nossa massa crítica e também importando um pouco de massa crítica de fora, tipo, usando os estádios como espaços para fazer hackathons de competições de empresas provedoras de serviços tecnológicos para o governo. Literalmente, licitações poderiam ser feitas em hackathons. E isso é algo que as grandes corporações tecnológicas já fazem e poderia até virar uma espécie de conteúdo de entretenimento midiático, como uma Copa da Inovação, algo assim, e que o Brasil poderia abrir para empresas tecnológicas do mundo todo. E isso também ajudaria a gente a fazer um pouco de transferência tecnológica de centros mais desenvolvidos para o nosso país, que é um país periférico, por isso ele está aqui do lado de baixo desse quadro, por ter uma renda per capita abaixo da média mundial. Então, isso é cada vez mais importante, porque a China hoje tem um número tão grande de cidades, de megacidades, que ela praticamente não tem mais como ser superada em capacidade de produzir tecnologia. A China, ao longo dessa década, ela vai certamente superar os Estados Unidos em todos os sentidos econômicos, e isso porque ela tem uma massa crítica, e ela tem o capital, e ela tem ainda um ecossistema hoje cada vez melhor, mais aprimorado, pegando os melhores princípios do ecossistema americano, ainda dando mais escala de bilhões de pessoas com uma regulamentação, com uma organização, uma conectibilidade muito asiática, muito alta velocidade e tudo mais. Então, tende a ser o melhor ambiente de negócios aí desse século, dessa década, na China. E eu acredito que o Brasil, para se manter dentro do jogo, vai precisar de um pensamento muito grande, tipo esse, como eu estou apresentando, porque se a gente tentar competir com eles, do jeito que eles estão jogando o jogo, a gente não teria recursos, a gente não teria também a capacidade executiva, simplesmente a gente falharia num projeto assim, a gente ia permanecer atrasado. Eu acredito que por isso que a ideia de usar os estádios seja tão essencial, porque é se apropriar de um capital simbólico, e que no Brasil é o centro da nossa cultura. A cultura, pelo menos, do século XX, foi o futebol o tom principal. Então, já que a gente tem isso na nossa cultura, na nossa veia, vamos usar isso como espaço para formar inovação, formar tecnologias e excelência, negócios de ponta para situar o país melhor nesse jogo internacional. E aí a gente poderia, com isso, sair um pouco desse patamar e conseguir equiparar com o patamar americano, que tem uma taxa de juros muito menor que a brasileira. E isso é o fator principal desse ecossistema. Então, está aí, entregue essa ideia agora, um dos administradores do grupo, um cara chamado Gustavo Castanhon, ficou de responder, de comentar alguma coisa, de sintetizar essas ideias para a gente no grupo. E vamos ver aí se eles gostam, se eles conseguem aproveitar alguma coisa, se faz sentido, ou se eles entenderam. mas, de qualquer forma, a gente está aí participando com isso, com essa pesquisa, de um momento histórico, político do país, com esse campo que é fundamental hoje, talvez o mais estratégico para um país ter relevância, que é o de ciência, tecnologia e inovação. Então, essa aí é a nossa contribuição, vamos aguardar. E para esse vídeo, então, se você quiser ter o nosso auxílio para algum tipo de consultoria, treinamento, capacitação, ou criação de algum tipo de ambiente, de inovação dentro da sua empresa, da sua escola, fica com o link, clica no link que tem na foto do nosso e-mail, ou na formação Playmaster, que você encontra no Hotmart, que eu vou colocar o link também na descrição do vídeo, nos detalhes. Então, entre em contato com a gente, vamos conversar sobre o seu projeto, sobre a sua empresa. E, por hoje é isso, pessoal, um abraço, obrigado, até mais, tchau, tchau.